Hoje eu tenho que sobreviver em apenas um bloco do Ben 10 Omniverse Porém se apenas um bloco vai ser um pouco diferente Porque tem diversas ilhas e cada uma dessas ilhas é um desafio E pra eu salvar o mundo eu tenho que derrotar o Malware Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada que hoje o nosso desafio vai ser zerar o apenas um bloco de Ben 10 Omniverse E bom, como é apenas um bloco, estou aqui eu sem nada, sem nenhum item, pobre, sozinho Porém não tem problema galera, até porque eu tenho a presença do seu like Então se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa o like Que motiva muito o Pris a fazer vídeo Bom, e pra começar da melhor forma né, vamos quebrar o nosso bloco inicial Porque é apenas um bloco e já veio um baú cara Tem que tomar cuidado galera, porque normal... Ih, eu não consigo colocar bloco, mas normalmente o baú inicial sempre vem um Omnitrix Espero que seja um Omnitrix bom se vier E peguei aqui ó, Omnikix galera Nossa, nem sei qual Omnitrix é esse Mas pelo menos vamos ver os aliens aqui que eu tenho E se for uns aliens interessantes, dá pra dar Corto o braço, chama, XLR8, bala de canhão, choque rochoso, tapinha, rati, hernomossauro e arraia jato Bom, diferente das outras vezes galera, eu posso estar utilizando todos os aliens desse Omnitrix Porém vamos fazer um acordo Eu não posso utilizar a alien que voa pra ir de uma ilha pra outra A não ser quando for pro objetivo final Mas vir pra essas ilhas aqui eu não posso usar a alien que voa Então já é até bom que eu pegue o XLR8 né, que é um alien bem rápido E eu começo a quebrar esses blocos com mais velocidade Porque aí desse jeito galera, eu já vou ter blocos suficientes pra ir pra outra ali Que que é isso aqui? Omnikix? Oxi, oxi, uma armadura! Será que fica melhor? Cara, eu não sei, mas eu ganhei uma mega armadura aqui Que que é isso? Eu gostei cara, gostei da armadura mano Não sabia disso daqui não galera Mas beleza, vamos quebrar os blocos aqui até vir madeira Porque primeiramente eu preciso de um bloco de madeira Perfeito Porque com esse bloco de madeira aqui galera Eu vou fazer isso daqui ó Eu vou marcar qual é a ilha do meio Ah, a ilha do meio não né galera Meu Deus do céu, eu vou marcar qual é o bloco inicial E nem desse jeito aqui eu já consigo saber que esse bloco é o inicial Então eu já sei qual bloco sempre eu vou quebrar E eu vou aproveitar que veio mais madeira E também vou fazer aqui uma crafting table E também vou colocar um baú aqui E agora esses dois eu aumento um pouquinho com abóbora Agora eu vou pegar bastante bloco galera Pra ter blocos o suficiente pra ir pra outra ilha né Se bem que eu tenho que aumentar essa ilha aqui Eu quero fazer esse apenas um bloco galera Sem cair nenhuma vez, sem ir de ralo Tem que fazer sem morrer Consegui, hardcore Então eu tenho que tomar muito cuidado E como eu tenho que tomar muito cuidado galera Eu já vou até tentar aumentar assim ó Vou aumentar um pra cada lado Porque eu sempre acabo caindo em apenas um bloco galera Apenas um bloco e o Crazy 1007 não cair e não existe Mas dessa vez vai existir Porque eu não vou cair nenhuma vez Então é sempre bom eu tomar muito cuidado Ficar sempre no shift E ver o que vai acontecer E o bom que agora eu vou pegando essas madeiras aqui galera E com essas madeiras o que que eu faço? Eu transformo tudo em laje Aí me rende muito mais blocos E quando eu tiver blocos o suficiente Eu já vou ir ali pra outra ilha A ilha mais perto é essa daqui ó Que no caso é a do Ben 10 Porque a da Gwen tá longe E a do Ben 10.000 também tá longe Então eu vou pra ilha do Ben 10 Se bem que o desafio do Ben 10 Vai ser mais difícil que o da Gwen né Mas vamos lá Vamos tentar fazer primeiro o desafio do Ben 10 mesmo Do Benio Ó eu acho que com essa quantidade de blocos aqui galera Já tá ótimo Até porque eu só vim aqui ó E transformar tudo isso daqui em laje galera Eu já consigo fazer aqui 24 lajes E a única coisa que tá me incomodando é essa chuva mano Porque essa chuva faz vir mob Tipo aquela aranha ali Que pode me derrubar a qualquer momento mano Então é bom já pegar um alien que voa Só pra eu não cair né Que nem aqui tem literalmente o chama Tem o... Eu vou de arraia jato né Ih ela caiu Mas eu vou ficar aqui de arraia jato Mano vamos ver Toma a armadura do arraia jato Que insano Ô monstro Eu sabia né galera Por isso que eu falei É sempre bom tá com algum alien que voa né Mas beleza Vamos tentar aqui vir até a ilha Ó a chuva até parou de vir né É porque o arraia jato é muito incrível E fez a chuva parar Mas beleza ó Vamos vir pra cá Cuidado com os blocos Vou colocar só isso daqui pra não ter erro E perfeito Chegamos a ilha do Ben 10 Agora é só ver o que o Benio quer comigo Fala aí Benio Crazy o fantasmático fugiu do Omnitrix de novo Você poderia me ajudar? Hum Então quer dizer que o nosso primeiro objetivo É literalmente lutar contra o fantasmático Cara tá é um baita problema É um baita problema Eu falei que seria mais difícil o objetivo do Ben 10 Mas fechou Benio Bora lá então E meu Deus do céu galera Tô vendo ele Tá o fantasmático tá bem aqui na frente Para lutar contra ele Será que eu posso usar o meu fantasmático? Eu vou ter que ir com o Ratt Ainda mais com essa armadura Que isso Ratt Tá cabuloso Tá parecendo um bomberini mano Olha essas garras Beleza Vamos ver se com o Ratt aqui Eu consigo enfrentar esse fantasmático Nossa ele é forte Ele é forte hein galera Talvez com o Ratt não dê E o problema é que eu não enxergo né Também Tá eu vou tentar ir com o diamante Boa diamante Com a armadura Eita esse diamante aqui não tem regeneração galera Caraca Tá então Isso é um problema velho Isso é um problema Eu não tenho um alien que regenera Vamos subir aqui esses blocos Tá tem que tomar cuidado que o fantasmático pode voar Choque rochoso não regenera Cara eu vou ter que ficar testando o alien Para ver qual regenera Quatro braços regenera Ainda mais se eu pegar aqui a armadura do quatro braços Olha ele regenera Bom já que o quatro braços regenera né Vamos para a porrada E olha isso O quatro braços com a armadura Que louco moleque Muito da hora velho Beleza então Toma aqui palma sônica Vai tomando esses golpes aqui É o bom que o quatro braços ele é bem forte Ainda mais esse com a armadura cara Pô da hora Só tem que ver se eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui mano Oi o Rocket Deve dar muito dano cara O problema é que eu não tenho nada para regenerar minha vida Não quesito nada para comer galera Então a regeneração não vai funcionar bem não Uh derrotei Perfeito E ainda ganhei esse DNA Ectonorita Oxi Oxi Beleza então E eu voltei aqui para a ilha do Ben 10 Então vamos trocar uma ideia com ele E ae Benio Muito bem Crazy Como você me ajudou Eu vou recalibrar o seu Omnitrix Como assim recalibrar o meu Omnitrix cara Eu não estou entendendo Ah Aqui atrás dele tinha um Omnitrix recalibrado Eu nem sei se esse Omnitrix aqui é bom Mas vamos ver ó Elementar Oxi Nossa é uns aliens power up Tá é uns aliens bem diferentes Snowbeast Caraca galera Narigudo Tá é uns aliens bem diferente mano Bem diferente mesmo Areal Que isso Eu vou ficar jogando com esse areal Porque ele tem uma regeneração muito boa E ele dá muitos blocos de areia Se bem que bloco de areia né A não ser se eu transformar em arenito É útil né galera Vamos ver Vamos aqui ó Transformei tudo em arenito E com esses arenitos aqui ó Eu vou aumentar por enquanto um pouquinho da ilha Mas galera Eu preciso conseguir comida cara A comida tá começando a ficar bem escassa E sem comida eu não regenero Independente da regeneração que for Então eu tenho que pegar um alien que seja forte galera Pra eu conseguir derrotar aquelas ovelhas ali de primeiro Então vamos aqui ó Eu acho que esse power up Quanto de força ele dá Não mostra força Eu vou tentar derrotar então aqui ó Essas ovelhas aqui ó Toma Uh derrotei em um tapa Boa galera Vou tentar derrotar aqui em um tapa Beleza Um tapa também Eu vou até guardar essas carnes galera Porque eu não sei se eu vou conseguir uma fornalha ou pedra Tá mas agora eu vou tentar pegar aqui um alien que Ó XYX Eu quero ver se tem algum alien galera Que minera rápido Que mera Que minera rápido galera Porque se eu tiver um Nossa mas esse quimera é muito forte hein Que isso Esse quimera Mas se eu tiver um alien que minere rápido galera Vai ser bem bom mano Um que tenha Um que tenha haste É mas até agora eu não Não tô vendo nenhum que tem pressa Mas pera galera Se eu pegar aqui o diamante Que aqui tem um diamante Eu posso tá usando esse daqui ó Que funciona como picareta também ó Se liga galera Aqui tá o bloco inicial Na real Eu não sei se esse daqui tá servindo né No caso Mas era pra ela tá servindo galera Vamos ver se vai funcionar como machado É não tá funcionando como nada galera Até com a armadura Eu acho que não vai funcionar como nada cara É que azar galera Não importa o Omnitrix que eu estiver Por enquanto Eu não tenho nada pra quebrar muito rápido velho Infelizmente Vai ter que ficar aqui ó Bloco por bloco Uma hora eu vou conseguir ter bloco suficiente Dois mil anos depois Galera Eu tô quebrando muitos blocos E não tá vindo pedra Então eu tive uma ideia Porque olha o tanto de bloco que eu tô cara Se eu vim aqui ó Vou fazer aqui uma picareta mesmo De madeira Agora eu vou vim pra ilha do Benio E é só eu quebrar aqui no chão Que vai ter pedra galera Eu vou pegar a pedra da ilha do Benio mesmo mano Porque se não tá vindo pedra normal Aqui pelo menos vai vir E eu vou pegar literalmente só oito pedras Que vai ser o suficiente de eu fazer a minha fornalha Aí ó Já peguei aqui oito pedras Peguei até uma a mais Então peguei até uma a mais Mas não tem problema Passo aqui a minha fornalha E enquanto eu vou deixando aqui as carnes esquentando Vou até aproveitar aqui Que tem aqui ó Uma vaca Eu já vou aproveitar galera Vou pegar aqui um alien que voa Desse Omnitrix aqui mesmo Só eu descobri um que voa né Vai ser um pouco difícil com esses nomes bem esquisitos Ah mas achei aqui um que voa E enquanto vai esquentando ali minhas comidas galera Enquanto vai esquentando aqui a carne Eu já vou aproveitar E vou fazer a ponte pra ilha da Gwen mano Eu já vou aproveitar e vou armando aqui a ponte Eu posso descer aqui ó Pego as carnes que já esquentou Deixo esquentando mais Pulo E galera eu não vou Ele só tem um poder chamado desmanchar Esse aqui me trolou Então vou ter que pegar um que realmente voa Ah esse aqui voa Quimera voa Posso subir aqui com o Quimera E vamos pra ilha da Gwen galera E o Quimera ele é bem bom mano Acho que eu vou até jogar usando ele Porque ele é rápido Ele é forte Ele é resistente Ele tem tudo galera Tem tudo mano Eu queria saber qual alien é esse Que eu não conheço não Mas beleza Cheguei aqui na ilha da Gwen Vamos ver qual vai ser a missão Que ela tem pra passar pra mim Crazy Um vilão está aterrorizando tudo Poderia acabar com esse problema? Com certeza minha amiga Gwen Então vamos lá né Meu Deus galera Que bicho feio é esse cara? Bom é a primeira vez Que eu também luto aqui Em bioma de gelo né Mas beleza Não vamos temer não Vou comer aqui a minha carne E bicho feio Esteja preparado pra ser Mentira mano Ah é óbvio que seria mentira São vários deles galera Pô mas eles é bem fraquinho Eu não sei se é esse bicho Que é muito forte Ou eles que são bem fraquinhos ó Nem dano ele causa em mim Eles é muito lento cara Ô meu Deus Coitado deles galera Eu vou conseguir derrotar todos aqui Bem rapidinho Porque com dois hits Eu já derroto eles ó É galera Já era Vamos derrotar todos aqui Ufa Beleza galera Voltei aqui pra ilha da Gwen E vamos ver o que ela tem Pra falar pra mim Muito obrigado Crazy Pegue um presente Ah Ah mano Mentira cara Ah que o presente da Gwen É o Arditrix galera Pra quem não sabe Esse é o relógio do Ardit mano Mas eles tem uns aliens bem interessante Aqui ó Tipo o Velocigato Tem também o Mente Empreendedor Que é a massa cinzenta O Farejacão Que é o besta O Come Come Que é o glutão O Geliguana Que é o iguana ártica O Mina de Ouro Que é o diamante né Que de vez Esse lício É a Mina de Ouro E também temos o Piroplanta Que é o fogo fato né galera Bom Se eu ganhar mais XP Eu consigo liberar mais aliens Tipo o Alien X e etc Mas né Eu vou virar aqui O Piroplanta Porque eu já tô começando a ficar forte galera Que esse Minitrix é muito forte mano E antes eu vou até pegar minhas carninhas aqui E eu acho que já dá pra me preparar pro último desafio Que no caso é o desafio ali ó Do Ben 10.000 E como eu tenho também bastante blocos aqui no meu inventário Dá pra eu ir pro Ben 10.000 galera Dá pra eu ir ver qual é a missão do Ben 10.000 Que se a da Gwen foi fácil Talvez a do Ben 10.000 pode ser também A única que foi difícil foi derrotar o Scare galera E nem foi tão difícil assim cara Eu tô arriscando aqui também Porque eu tô fazendo ponte com um alien Que não voa né E isso é o maior perigo Lembrando que estamos jogando no modo Hardcore Se eu for de comes e bebes já era galera Então eu vou ter que ganhar Passar por todos os desafios Sem cair nenhuma vez no Void mano E isso é uma parte um pouco complicada Para a Crazy.000 e 7 Mas beleza Vamos vir aqui E perfeito Vamos falar com o Ben 10.000 Crazy O Albido voltou E quer acabar com o Omnitrix verdadeiro O derrote Que eu irei te dar um belo presente Bom Um belo presente Vindo do Ben 10.000 É coisas grandes Então é óbvio que eu vou derrotar o Albido Ah não mano Albido Por que você tá de Albido cara? Que aí Crazy Now Mano por que você tá de Albido véi? Esse não é o Ben 10 Então tem que ser Albido né mano Ah então é com você que eu tenho que lutar Rei É comigo mesmo E eu já não vou culpar a sangue hein mano Então cadê Eu quero ver Vai ver mano Esse aqui ó Ah tô vendo Tá tá Agora eu tô vendo É Tá agora eu tô vendo Vai rindo né Toma aí Toma aliada Toma aqui ó Toma aí do meu Supremo Ô Radix Você já tá Mano Você sabe que o Supremo não pega o Crazy Now do não né mano Calma Você já até aceitou o apelido de Crazy Now do né Sai fora ô Bunda Jinx Calma Mano o que você tá fazendo no meu apenas um bloco véi? É mano eu sou Albedo Você é Albedo? Beleza então Albedo E se eu te derrotar o que que eu ganho? Ah daí eu não sei Demorou então Vou tentar te derrotar Você tá tomando muito dano aí amigo? Ah você dá um daninho hein Hum porque você também dá um daninho Eu quero ver Precisa acabar com toda a sua vida Você não vai tocar pra longe não hein Beleza Não tem como Toma Tá com pegando fogo Calma Você não vai fugir não Você não vai fugir não meu parceiro Você não vai fugir não Pupiro planta Toma Caraca mas é muito forte você Ai sai daqui seu supremo Derrotei É Bunda Jinx Você vai ter que voltar pro próximo apenas um bloco tá Galera eu voltei aqui pra ilha do Ben 10.000 E ele não tá mais aqui Porém ele deixou o Bill Minitrix Que no caso é o Minitrix do Ben 10.000 E se liga galera Vamos equipar Que agora eu tenho várias opções Tipo selecionar os aliens normais Que no caso é esses aliens aqui Os básicos Tipo bala de canhão Tipo o chama Quatro braços e etc Mas o que importa é as fusões Selecionar fusões E a primeira Atômico X Cara Eu vou querer lutar contra o Malware Usando o Atômico X Cara De verdade mesmo Antes eu tenho que tomar cuidado né Pra esses bichos aqui não me derrotar E toma Cara Será que eu tenho bloco suficiente pra ir pra lá Eu não sei Mas eu vou tentar arriscar Porque eu já tô até enxergando o Malware daqui E eu só espero que o Malware não me derrote galera Não me derrube quando estiver chegando Então eu vou até subir aqui uns blocos E vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu quero zerar esse apenas um bloco galera E pelo que tudo indica Vai dar certo de eu ser Nossa Tô virando um gago Que isso Mas pelo que tudo indica Vai dar certo de eu completar esse apenas um bloco galera Sem ser derrotado nenhuma vez cara Então eu tô ficando bem feliz Porque eu nem no Void eu caí Beleza Mas a alegria de pobre dura pouco né Então é bom eu não comemorar muito isso não Que logo logo o Malware pode agir na Crocodilagem comigo Mas com o Atômico X pelo menos eu vou né Cara Eu nem sei se eu vou usar ele o Atômico X de início Eu sei que o Malware tem várias vidas Então Eu vou tentar ir de Glutãozão Não Glutãozão não tem regém né É bom pegar o Malware que tem regém Tipo Gosmosauro Tá o Gosmosauro tem uma regém bem absurda Afora que ele me dá muito desses blocos de slime O problema é que o Gosmosauro não voa né galera E lutar com um alien que não voa É um pouco arriscado né Ainda mais quanto o Malware que é meio sujo Mas beleza Coloquei aqui Vamos pular Pego comida Picareta E vem a Malware Toma Nossa Ele não dá nenhum dano no Gosmosauro galera Nenhum dano Não tô tomando nada de dano do Gosmosauro Eu tenho que só fazer um negócio pra ele também não cair Porque se ele cair galera Pode ser um problema né Tanto eu quanto ele cair Nossa e o pior que eu tô vindo pra treta galera Sem nem espada nem nada Metiu cabrúncio Cara eu vou tentar fazer umas espadas aqui pra mim Aproveitar que eu tenho muitos blocos Vou fazer aqui ó Toma Picareta Vou aproveitar aqui ó Vou fazer muitas espadas galera Beleza eu consigo fazer 10 espadas Fiz 10 espadas Vem a Malware Toma Agora com espada galera Eu acho que eu vou dar mais dano no Malware mano Lembrando que ele tem várias e várias vidas Então se eu derrotar um ó Já veio outro Malware Beleza Como veio outro Malware Eu vou mudar de Alien Eu vou mudando de Alien Toda vez que eu derrotar um Malware galera Ih Beleza Tá vamos ver agora com qual eu posso ir galera Mano pior que tem vários da hora mano Insectobraços não Diamante cinze Alien Blocks Uh Alien X com Blocks hein Uh Uma boa Uma boa hein galera Vem a Malware Tome Nossa eu acho que esse Alien aqui vai ser forte hein Alien X com Blocks Hum Vai Malwarezinho Caraca O bom é que o Malware é forte Mas o Ah veio pra outra vida O Malware ele é forte Só que esse Mini Tricks aqui do Do Ben 10 mil galera Ele é bizarro mano Ele é bem bizonho Olha aqui que eu não tô tomando dano Beleza Vamos tentar pegar aqui outra espada Boa Tá desistindo de me bater Malware Calma O problema galera Vai ser a vida final dele mano Virou Virou o final Tá Agora aqui Aqui galera É outros 500 Olha isso Aqui é literal os 500 Vou tentar subir aqui Desvira Vamos lá Atômico X E agora vamos pra treta final Vamos pra treta final Que olha o tamanho desse Malware aqui cara Tá Eu tomo dano Mas eu já regenero mano Só que ele tem muita vida Não mano Se bem que não Tô mudando Oh Evolui Atômico X Derrotei o Malware E ainda consegui aqui ó O traje de Malware Que nem é tão forte assim galera Mas é um traje legal mano É um traje legal E podemos falar que eu zerei O apenas um bloco completo hein Sem nada Não fui de ralo Não fui de vasco Consegui zerar o apenas um bloco Tá Tá Era óbvio que isso aqui ia acontecer no final Esse é um traje legal Mas ainda é um traje legal Mas ainda é um fosse Nos 쏟ou Communia